Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com mais uma receitinha desinfetante para o nosso canal vamos estar fazendo uma receitinha fácil gente, mas porém um desinfetante super potente e concentrado e vamos estar começando essa receitinha agora gente nessa panelinha aqui gente tem 4 litros de água gente, eu fervi e desliguei o fogo aqui nessa bacinha tem mais 4 litros de água fria, o que a gente vai estar fazendo agora? a gente vai estar passando esses 4 litros de água ferveu, a gente desligou, vou estar misturando agora aqui nesses 4 litros de água fria, vamos estar colocando aqui, nesse copinho tem 200 ml gente de vinagre de álcool fala Vânia, mas eu não tenho álcool gente, pode ser qualquer álcool caseiro que vocês tenham pode ser álcool perfumado, pode estar entrando essa receitinha mas se tiver o vinagre pode estar colocando que é ótimo para limpeza né gente aqui eu tenho 1 litro gente de amaciante, qualquer amaciante que vocês tenham aí Vânia, eu tenho um caseiro que a gente fez no canal? pode também, está colocando 1 litro, Vânia eu não tenho essa quantidade se eu tiver 500 ml vai ficar boa minha receitinha também vai vai ficar com menos perfume um pouquinho gente, mas vai ficar super potente e aí no final a gente vai estar acrescentando gente, para cada 2 litros podem estar colocando de 2 colheres de sopa de detergente até 50 ml em cada 2 litros né, e vocês vejam aí como vocês querem que dê mais perfume ou que entre na limpeza aí, a garrafa gente super seca e esterilizada viu senão faz o produtinho perder, olha aqui eu reaproveitei né, dos outros desinfetantes coloquei um pouquinho de água sanitária e detergente e lavei bem lavado e pôs no sol assim gente, cabeça para baixo para secar super seco mesmo gente, esse detergente maravilhoso, transparente é o que está aí no canal os 40 litros, olha isso aqui gente no final do vídeo eu vou estar mostrando todos esses produtinhos aí para vocês que estão acompanhando os 40 litros de detergente né está acompanhando aí o homo líquido de 55 litros e os outros produtinhos aí vamos estar começando a nossa receitinha agora gente eu vou estar trazendo a nossa bacia para cá e a gente vai começar gente voltei, já coloquei a nossa bacia aqui com água fria vou estar trazendo a nossa água agora quente aqui vamos colocar agora em seguida aqui gente, vamos estar colocando aqui o nosso 200ml de vinagre de álcool vou dar uma mexidinha aqui para estar encorpando vamos acrescentar aqui as 6 colheres de bicarbonato gente, para estar dando uma limpeza forte mesmo aí se colocar no vaso aí dos nossos banheiros já vai estar limpando né olha aqui a primeira vou colocar todas as 6 e a gente volta mexendo uma duas três quatro cinco seis gente gente no final eu vou estar colocando uma uma a duas tampinhas de amônia viu para estar ajudando também na limpeza vânia eu não tenho se eu não colocar vai perder não vai gente coloquem se vocês tiverem viu agora dá uma mexidinha boa aqui gente vou mexer por uns dois minutos aqui para estar encorpando esse bicarbonato esse vinagre a gente vai começar a acrescentar ali o nosso amaciante vânia eu não tenho amaciante eu tenho aquela essência de desinfetante pode 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 colocar que vai ficar maravilhoso gente nem vai estar precisando dar uma parada aqui olha isso já dissolveu nosso bicarbonato encorpou e outra coisa gente a gente está fazendo 8 litros mas se ele pegar muita forma a gente pode estar levando para 10 ou 12 viu a gente vai ver aqui o que vai pedir ainda pedir mais água a gente vai colocar olha aqui agora ó o nosso 1 litro aqui do nosso amaciante começar a colocar agora isso que bonito e agora é só mexer bem gente para poder dissolver bastante esse amaciante esse amaciante gente eu comprei na promoção viu pode ser qualquer um que vocês comprarem na promoção vai entrar bem nessa receitinha olha isso olha isso receitinha aqui está saindo por 4 reais esses ingredientes que a gente está usando aqui porque esse amaciante como falei para vocês está passando a água vocês vejam aí chegou está na promoção pode comprar olha isso olha isso vamos pegar aqui né gente que não está fácil para ninguém a gente tem que pegar até a última gota aqui ó vamos mexendo e passando uma aguinha aqui olha aí que bonito vai ficar um desinfetante né gente super potente perfumado porque nesse formatinho que ele vai limpar demais né olha isso eu vou acrescentar gente o detergente no final para não levantar muita espuma na hora da gente engarrafar a gente vai colocar e vai deixar um espacinho para estar colocando detergente e dá uma saculejadinha no vidro né na garrafinha e encorpe tudo junto aqui olha eu quero colocar 200 ml de detergente nesse desinfetante pode de repente você quer lavar seu quintal aí porque você tem animais gente vai ficar maravilhoso pode colocar coloquem lá e deixe um espacinho para estar colocando detergente olha aí gente já incorporo aqui vai ficar com 8 litros mesmo ficou maravilhoso vou estar pegando a nossa amônia ali só um minutinho olha aqui gente vou colocar aqui Ivana eu não tenho não precisa não vai perder gente vou por duas tampinhas porque esse aqui é maravilhoso para limpeza gente e é fácil de achar gente um desse aqui ó aqui na minha cidade é um real vocês acham aí do lado onde fica a cetona para a gente estar tirando esmalte das unhas farmácias mas se não achou não precisem tá colocando e esse aqui gente é uma ideia para os que estão fazendo para vender também olha isso que bonito aí a gente vai colocar um corantezinho comestível gente pode ser aquele de pózinho mesmo que tem no mercado aquelas anilina vocês que estão fazendo para vender pode colocar aí para estar dando um tomzinho vou dar uma mexidinha por dois minutos aqui já volto gente voltei a mexer por uns dois minutos agora a gente vai começar a engarrafar vou engarrafar aqui dois litros e vamos colocar aqui a anilina para vocês verem o tom uma ideia para os que estão fazendo para vender olha aí esse aqui pode engarrafar ele morno pode não tem problema gente vou deixar um espacinho aqui vou levantar a câmera para a gente colocar o detergente super rápido vocês estão fazendo esse aqui e se quiser vender gente que estão fazendo para vender e quando que eu posso estar vendendo cada dois litros desse aqui gente desse jeito potente limpando a cinco a seis reais viu cada dois litros colocar aqui para estar tirando a espuminha a gente aqui dá uma espuminha aqui na ponta da garrafa e já volto com vocês só um minuto gente voltei aqui olha a engarrafa primeiro dois litros deixei um espaço agora a gente vai colocar aqui o nosso detergente transparente colocar aqui quatro colheres gente nesse aqui uma duas três quatro mas se vocês quiserem colocar gente como falei para vocês até 200 ml aqui vai só aqui colocar ele aqui para poder estar lavando aí completamos agora vamos colocar aqui o nosso corantezinho olha aqui anilina gente aquele pozinho é super barato por um real vocês podem estar comprando enchendo os vidrinhos e colocando aqui ó não mancha nada vai estar nos ajudando né porque ele é mais barato do que o líquido tá pegando a tampinha aqui para agitar só um minutinho olha aqui gente voltei vou agitar com vocês aqui vamos ver o tom que vai dar opa caiu nossa nossa que lindo gente olha isso vocês gastando um pouquinho né que vai estar dando oito litros gastando quatro reais olha isso que bonito o tom mais suave que ficou e se vocês quiserem mais forte pode estar colocando mais um pouquinho olha aí que bonito que ficou vou estar enchendo o restante ali agora a gente vai colocar a cor junto só um minutinho gente gente voltei já acabei de engarrafar aqui né a gente terminou um e agora vamos colocar aqui outro corantezinho gente vou colocar aqui duas gotinhas nesse a gente vai tá dando uma agitada pra ver que tom que vai ficar uma sugestão e gente esse é outro corante anilinezinha essa anilina gente que a gente compra comprei o azul comprei esse tom uma pessoa que gaguejando amigas como que faz colocar um pouquinho pozinho e vamos ver que tom que dá agora eu vou colocar um pouquinho desse e um pouquinho do azul vamos fazer uma cor aqui esse outro um pouquinho desse vamos ver que que dá opa caiu foi muito gente do céu pessoas tá com a mãozinha tacada vamos tampar aqui e vamos agitar será que não é desse amigas é sim é do outro olha isso é só agitar bem pra tá dando tom olha isso aqui aí vocês vejam eu quero mais cor pra chamar mais olha aí atenção coloquei mais mas olha aqui ficou ótimo e uma anilina dessa gente dá pra colocar em várias receitinhas da gente aí porque não mancha nada né esse aqui tá encravado gente o que que é isso foi olha isso que lindo que bonito vamos dar uma agitada nesse outro que a gente colocou dois né duas cores vamos ver que que vai dar aqui a gente ainda deu oito litros e meio olha aqui eu coloquei o restantezinho aqui vamos ver que que vai acontecer de tom de nossa gente ficou muito sem cor vou ter que colocar mais um pouquinho aqui esse não gostei não vocês sabem que a pessoa que gosta de um tom forte olha isso vou colocar mais um pouquinho né meio apagadinho não ficou não já vamos deixar gente ficou tipo assim um lilásinho mais fraco vamos dar mais uma agitadinha aqui se concentra mais tá bom olha isso que bonito os tons que ficaram para gente que maravilha olha isso baixar mais a câmera esse outro eu coloco depois porque tá não tá num frasco transparente né vou dar nem dando uma parada vou baixar aqui olha aí que bonito opa gente deu uma tremidinha porque balançou aqui o tripé de novo gente a Vanessa imagem tremida gente desculpa aí olha aí que bonitinho que ficou surpreendi aqui gente para os que estão fazendo para vender agora eu vou estar tirando a câmera daí vou estar mostrando ali nossos produtinhos para gente finalizar esse vídeo é rapidinho olha aí gente o nosso homo líquido como está olha isso com o passar dos dias dele vocês sabem que eu tô mostrando porque é uma receita muito grande né para vocês estarem acompanhando gente tá maravilhoso olha que o nosso detergente transparente deu uma baixada boa gente a família já veio aqui já carregou muito dele olha esse o que a gente usou ali o nosso detergente tá maravilhoso vocês que não fizeram ainda gente façam é o detergente agora eu vou estar voltando para lá para a gente finalizar nosso videozinho gente voltei aqui para a gente finalizar esse videozinho mas antes vou estar mostrando agora o nosso homo líquido gente a partir de 1 litro do Lauril do Mercado olha esse aqui como ele está agora está mostrando tudo para vocês como ele está com o passar dos dias né gente olha esse aí que maravilha gente os outros o restante dele do homo líquido foi tudo para a família lá em Mato Grosso viu gente nosso sabãozinho aí está longe família veio aqui cada um levou sua parte até os parentes de longe gente vou estar finalizando esse videozinho espero que vocês gostem do vídeo dá um joinha Vânia eu gostei do vídeo vai estar me ajudando aí compartilhe nas redes sociais se inscrevam gente no nosso canal vocês que não são inscritos e vocês que são inscritos gente eu agradeço cada um de vocês mais um pedido das notificações atendido eu estou anotando todos os pedidos de vocês ai gente estou soltando gente só um minuto gente era um carro de som estou finalizando o vídeo mas eu vou estar mostrando outra coisa para vocês aqui que é um grande pedido ai nas notificações me pediram sabão de coco gente feito da fruta mesmo vocês não tem noção eu fiz com 2 litros de óleo de fritura com aquela gordurinha mais saturada com 2 litros de óleo de fritura gente eu fiz 6 kg de sabão de coco artesanal usando a fruta gente ficou o sabão de coco vai estar indo nos próximos dias ai para o canal mas eu vou estar mostrando ele para vocês ele já está com 24 horas mas eu vou estar deixando para desinformar com 2 dias e em seguida estou mandando para o canal vou estar pegando ele ali olha aqui gente como que ele ficou deu 6 kg de sabão de coco artesanal gente ficou sabão ficou maravilhoso esse vídeo aqui vocês vão amar é uma muita gente pediu essa receitinha no canal a receita já está pronta gente só está faltando desinformar e terminar o videozinho aqui mas eu vou estar deixando 24 horas eu estou sempre as receitinhas aqui fazendo 3 dias antes ai para a gente estar mandando depois que deu certinho a gente cortou tudo aqui mas já está super duro olha aqui gente mas eu vou estar cortando ele com 2 dias certinho junto com vocês tá bom vou estar finalizando o videozinho é como eu estava falando se inscrevam no nosso canal vocês que não são inscritos gente e vocês que são inscritos eu agradeço cada um de vocês até a próxima receitinha e fiquem com Deus vocês tchau 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 Obrigado.